Boa tarde, pessoal. Meu nome é Henrique Dias, sou aluno de mestrado da Universidade Federal da BC. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao curso de Astronomia com a aula de Cosmologia 2. Quem não viu a aula de Cosmologia 1, pode procurar aqui no canal que vai encontrar. É bem recomendável ter visto essa aula antes. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Então, dando continuidade no que a gente viu na aula de Cosmologia 1, hoje a gente vai tratar do período da inflação e da radiação cósmica de fundo. Foram termos que ficariam abertos na aula anterior. Então, se for uma revisão rápida, uma das evidências da expansão do universo mais fortes é o headshift, que é justamente o deslocamento dos espectros de galáxias distantes para o vermelho. Essa é a evidência direta para a expansão do universo. Então, o que acontece é que os fótons emitidos por essas galáxias, elas sofrem um desvio para o vermelho, como a gente tratou na aula anterior. Tá bom? Isso ocorre justamente por esse alongamento do comprimento de onda aí. Uma outra evidência é o paradoxo de Albers. O paradoxo de Albers enuncia que se o universo é infinito, existe desde sempre, então em qualquer direção que se olha, deveria ter uma estrela, similar às árvores em uma floresta extensa. O céu deveria estar tão brilhante quanto a superfície de uma estrela. Então, como o céu de noite é escuro, o tamanho e ou a idade do universo devem ser finitos. E aqui tem uma figura aqui, o observador, o universo de estrelas, e como seria o céu noturno, de acordo com o paradoxo de Albers. A ideia de que a escuridão pode ser devido à absorção interestelar não funciona, já que a luz absorvida seria reemitida e teremos que detectá-la de alguma forma. Até poderia ser em uma radiação menos energética, como o infravermelho e o rádio, mas a gente ainda conseguiria detectar mesmo assim com os equipamentos que nós temos hoje em dia. Thomas Jiggs, Kepler, Halley, Cheselks, Edgar Allan Poe, que é um escritor, e Lord Kelvin, já tinham chegado a esta conclusão anteriormente. Uma outra evidência é a radiação cósmica de fundo, que é uma das mais fortes para todo o modelo lambda-CDM. É também frequentemente chamada de CMB, Cosmic Microwave Background. Aqui tem algumas figuras sobre o mapa delas no céu, a gente vai tratar um pouco sobre isso. Então, o que é a radiação cósmica de fundo? É uma radiação eletromagnética que permeia o universo inteiro e que foi emitida, ou melhor, espalhada pela última vez na época da recombinação, quando o universo tinha 380 mil anos de idade, aproximadamente, em Redshift de 1089. Recombinação está entre aças porque é um termo infeliz, porque não houve uma combinação antes disso. Ele foi um termo que ficou por uma razão histórica de ter sido cunhado antes, mas a ideia de recombinação está um tanto errada porque não houve uma combinação anteriormente. Então, é um termo infeliz, por assim dizer. Então, antes, fótons, elétrons e íons, principalmente o H⁺ e o L²⁺, eles interagiam constantemente. Na recombinação, esses elétrons e íons se juntaram para formar átomos neutros, que já não interagiam mais com os fótons. Então, desde então, esses fótons podem se propagar livremente pelo espaço. O universo, então, tornou-se transparente. E pela primeira vez o processo deveria se chamar apenas combinação. A temperatura na época era de aproximadamente 3 mil Kelvin, e a radiação era de uma radiação de corpo negro nessa temperatura. Mas ela sofreu um Redshift no caminho para cá, que agora ela corresponde a uma radiação de corpo negro de cerca de 2,7 Kelvin. A radiação cósmica de fundo pode ser detectada como radiação em microondas vindo de todas as direções, às vezes também chamada de superfície de último espalhamento. Ela bloqueia a vista para além dela, isto é, para épocas antes da recombinação, pelo menos para a radiação eletromagnética, porque nesse momento antes, os fótons não estavam livres para se propagar. Então, a gente não consegue enxergar antes disso. Isso é o mais anterior que a gente consegue enxergar. Em 1948, Ralf, Alfer, Robert, Herman e George Gamow previram a existência de uma radiação refletindo um estado denso e quente no início do universo. Hoje, permeia no espaço. Estimaram que essa radiação deveria ter uma temperatura da ordem de 5 Kelvin na faixa das microondas. Aqui uma sequência de figuras do Alfer, Herman e o Gamow. Já nos anos 60, alguns grupos de pesquisas tentaram detectar a radiação cósmica de fundo, incluindo um de Robert Dick com o David Todd Wilkinson, o W no nome do satélite da MLAP e vem justamente o nome dele. E Peter, Peter Rowe, que tinha desenvolvido um tipo de detector chamado radiômetro Dick. A detecção deveria, então, ser possível com a utilização desse detector. Aqui uma figura do Dick e outra do Wilkinson. Por ironia do destino, foram os físicos Arno Penzias e Robert Woodrow Wilson, testando justamente um radiômetro Dick para uma empresa de telecomunicações que descobriu a radiação cósmica de fundo por acaso. Havia um ruído que vinha de todas as direções, um sinal que eles não conseguiam detectar de onde provinha e não conseguiam eliminar de nenhuma forma. Aqui uma figura dos dois. Então, eles entraram em contato com o Dick, que segundo a lenda reagiu com as palavras Boys, we have been scoped. Seria algo como... É um termo que se usa quando alguém está usando algo que você produziu, algum equipamento, algum resultado que você desenvolveu anteriormente sem você saber. Então, a ideia seria justamente por causa do detector. Então, sobrou para ele e seus colegas Bernard Burke e Jim Peebles fornecer as explicações para esse ruído misterioso. Aqui da esquerda para a direita, Bernard Burke, Jim Peebles e o Robert Dick. Em 1978, Penzes e Wilson receberam o prêmio Nobel por essa descoberta. Em 2019, foi a vez de Peebles pelas contribuições na área da cosmologia. Então, a radiação cósmica de fundo foi estudada por três satélites. Kolbe, lançada em 1979, com resultados em 1992. Debrimap, lançada em 2001, com resultados em 2003 e 2006. Aqui. Planck, lançada em 2009, mediu até 10 de 2003 e é responsável por medir a polarização também. Então, só dando um contextualizado sobre o que é um espectro de corpo negro. O espectro de corpo negro é justamente essa curva que relaciona a frequência, o comprimento de onda com a intensidade. Então, basicamente, ela nos diz em qual comprimento de onda ou frequência essa intensidade emitida é máxima. Então, aqui está em torno de 5, né? A frequência aqui, em torno desse valor. Mas ela está emitindo em todos esses valores aqui também, com menores intensidades, mas está emitindo também. Então, nessa emissão, cerca de 378 mil anos, quando a temperatura é já aproximada de 13 mil Kelvin, esses comprimentos de ondas passaram a sofrer um head shift, eles foram esticados por um fator de 1090 devido à expansão do universo. Hoje, esse espectro de corpo negro é correspondente a um espectro de corpo negro de 2,725 Kelvin. Então, essa é uma prova de que a recombinação realmente aconteceu, ou seja, uma evidência experimental de uma época logo após o Big Bang, e mais uma prova para a expansão do universo também. A descoberta do espectro quase perfeito do corpo negro da anisotropia da radiação cósmica de fundo acabou por render o Prêmio Nobel de Física de 2006 aos responsáveis pelo projeto COB, John C. Mader e George F. Smoot. Então, da esquerda para a direita aqui, o John e o George aqui, direita. E sobre os mapas da temperatura da radiação de fundo do céu, levantado por esses satélites? A primeira constatação é que ela esteja realmente homogênea aqui, nessa escala de azul 0 Kelvin, vermelho 4 Kelvin, verde aqui, né? Aqui o que acontece é que numa escala mais fina, com azul em 2,721 Kelvin, vermelho em 2,729 Kelvin, aparece o momento de pólo devido ao movimento do Sol. E aqui como o movimento do Sol, entende-se o movimento de todo o sistema solar junto, né? Está usando o Sol como referência. Mas o que acontece? Como nós, que estamos aqui, o sistema todo se movimenta com relação ao referencial da radiação cósmica, acontece um efeito dobro. Então, o que acontece? Nessa parte aqui, o Sol está se movimentando nessa direção. Então, o que acontece é que a radiação de comprimento, dos comprimentos de onda ficam mais curtos, então parece que a temperatura aqui é mais alta, então aqui fica mais quente. No contrário, como o Sol está na direção oposta, essa região, ela acaba aparecendo mais fria, porque os comprimentos de onda ficam mais compridos, então as temperaturas parecem mais baixas, que vai de encontro com esse lancezinho aqui, do azul 2.721 Kelvin e o vermelho 2.729 Kelvin. Então, quais são as conclusões que se tiram? Primeiro, é extremamente homogênea. Numa escala mais fina, o momento dipolo devido ao movimento do Sol aparece. Depois de subtrair o efeito do movimento do Sol, as regiões azuis são de 0.002 Kelvin mais frias que as vermelhas. A região mais quente no meio é a contribuição justamente da via láctea. Então, aqui são os mapas descobertos. Aqui percebam que aparentemente não existe uma direção preferida, a partir do couro aqui dá para ver que tem uma anisotropia aqui. O W-Map faz um ajuste um pouco mais fino. Depois de subtrair a contribuição da via láctea, essa é a figura que nós obtemos no final. Então, as regiões vermelhas eram mais densas na época da emissão, e esse é um mapa da densidade da matéria visível do universo 378 mil anos após o Big Bang. Então, isso aqui é como se fosse uma fotografia, como se fosse um fóssil dessa fase aqui após o Big Bang, da era da recombinação. As partes vermelhas são da ordem de uma parte em 100 mil mais densas que as partes verdes. Pode-se calcular como essas regiões mais densas deveriam ter evoluído até hoje por colapso gravitacional. Então, as densidades da matéria visível não eram suficientes para formar as estruturas observadas hoje, galáxias e aglomeradas de galáxias. Elas deveriam ter sido pelo menos mil vezes maiores. Deve ter tido mais matéria que é visível, o que é uma evidência para a matéria escura. As galáxias e aglomeradas de galáxias se formaram nos postos de potencial gravitacional da matéria escura. Postos de potencial que eu vou dar uma ideia intuitiva a seguir. Bom, pessoal, eu decidi fazer uma explicação um pouco melhor, mais aprofundada, né? Usar uma mesa digitalizadora aqui para falar um pouco sobre postos de potencial gravitacional, dar uma ideia intuitiva do que é. Para começar, o que é um potencial, né? Uma grande classe das forças elas podem ser associadas a um potencial. Uma grande classe das forças elas são associadas a um potencial. Não, a força gravitacional dá para associar com um potencial também. E a força gravitacional é gerada principalmente por quê? Por acúmulo de massa. Então, se você tem uma massa naquela região, ela vai gerar uma força dos objetos que estão em volta. E essa força pode ser representada por um potencial. Então, eu vou chutar aqui uma curva de potencial. Não se apeguem muito ao formato, mas a ideia é que eu vou mostrar aqui. Então, eu vou fazer aqui uma curva assim. Fazer uma curva assim. Deixa eu esticar um pouco mais. Tá, deixa assim. Só vou subir um pouco esse eixo aqui. Para deixar mais claro. Tá bom, sim. Bom, então vamos imaginar aqui um objeto que está passando e aí dá de cara que se pôs o potencial aqui. Então, ele vai ser representado como nesse diagrama? Como uma linha com uma energia. Energia aqui. Opa! E um. E do que vai depender essa energia? Essa energia depende de, principalmente, duas coisas, né? Vai ser massa. Quanto mais massa o objeto tem, mais energia ele tem. E velocidade. Quanto mais velocidade esse objeto tem, mais rápido ele... Desculpa, quanto mais velocidade esse objeto tem, mais energia ele tem. Esse parâmetro depende, principalmente, disso. O que acontece quando chega aqui em uma... Quando encontra um posto de potencial? Essas duas coisinhas aqui são chamadas de pontos de retorno. Pontos de retorno. O objeto passando aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar confinado nessa região do potencial aqui. Então, se ele cortou o potencial em duas linhas, significa que ele vai ficar confinado, o objeto fica confinado nessa região aqui. Então, cadê? Então, significa que o raio dele, basicamente, vai ficar variando... Daqui, ó... Até aqui. Então, ele chega aqui, aí o raio dele volta até esse ponto. Chega aqui, o raio dele volta até esse ponto. Um detalhe legal é que, nesse tipo de trajetória aqui... Reparem só. Vou pensar numa elipse aqui. Reparem que uma trajetória elíptica... Ela tem um eixo maior, ó... Que é esse eixo aqui. Que seria uma R2. E um raio menor, que é o meu R1. Perceba que o raio nunca vai ser menor do que isso, ó. Qualquer outro ponto que a gente pegar, o raio sempre vai ser o mesmo tamanho. E esse raio aqui vai ser maior de todos. Não vai ter nenhum outro raio maior do que esse em toda essa trajetória. Esses raios são justamente o raio R1 e o raio R2. Então, objetos que acabam ficando presos no pouso potencial, eles vão fazer essas trajetórias aqui. Trajetórias elípticas. Se for muito próximo, por exemplo, o potencial cortar bem aqui, vai ser num ponto bem específico, vai ser uma trajetória circular, por exemplo. Então, qualquer objeto que passar com uma energia que acaba acontecendo nessa configuração de cortar esse potencial em dois pontos, ele vai gerar uma trajetória assim. E o que gera essas curvas? No caso dos poços de potencial gravitacional. É a massa, a quantidade de massa que tem ali. Então, você tem matéria escura ali, ela vai gerar uma curva dessa, e a matéria que está em volta acaba ficando confinada nisso daí. E detalhe que as outras porções de matéria que estão por fora, elas acabam sendo influenciadas por essa matéria que fica concentrada aqui também. Então, é uma coisa que vai só aumentando. Para dar um exemplo para servir para um pouco depois, já, se a gente tem uma energia... Deixa eu fazer de outra cor para ficar... Cor azul aqui. Se a gente tem uma energia E2 aqui... Que reparem, ela está acima do poço de potencial, ela não corta o poço de potencial em dois pontos. Então, o que acontece? Ela passa direto. Então, ela não vai ser confinada gravitacionalmente aqui. Você vê se é importante para um exemplo que eu vou dar lá na frente. Mas, o que significa o quê? Que esse corpo, ele passou direto. Ele vai perder energia aqui quando ele tem energia e potencial, mas ele vai passar direto. Entende? Ele não vai chegar a ficar confinado. Bom, era isso que eu queria mostrar com isso. Espero que tenha deixado um pouco menos esquisito o termo de poço de potencial gravitacional. Mas, a ideia é justamente essa, que as forças estão associadas a um potencial e que, se a gente tem um acúmulo de massa nesse lugar, gera uma força gravitacional que vai gerar um potencial e isso é capaz de confinar objetos que estão em volta. E o diagrama que mostra isso é esse diagrama aqui. Bom, pessoal, avaliando o tamanho dessas estruturas, o tamanho angular dessas estruturas na radiação cósmica de fundo, ou seja, avaliando as estruturas de 380 mil anos após o Big Bang, esse padrão acaba refletindo as variações de pressão e densidade que se propagavam pela sopa de núcleos, elétrons e fótons na época da recombinação. Isso pode ser estudado pela física de gases quentes. Aqui as figuras, que são os tamanhos angulares dessas estruturas encontradas na radiação cósmica de fundo. Então, cálculos complicados acabam por mostrar que a posição do primeiro pico, esse pico aqui, é uma medida para a densidade total, ou seja, é a matéria visível somada com a matéria escura e com a energia escura presente no universo. Aqui, observa-se que a densidade total encontrada é igual à densidade crítica. Então, como havíamos determinado anteriormente, a densidade da matéria invisível mais a escura corresponde a 31% da densidade crítica. Então, podemos dizer que a densidade da energia escura, que é o restante, é da hora de 69% da densidade crítica. Essa é uma evidência indireta para a energia escura. Os mesmos cálculos complicados conseguem prever a forma exata do espectro angular para diferentes modelos cosmológicos. Então, tem uma aplicação aqui bem legal, que é, se a gente pega a razão da primeira altura, do primeiro pico e do segundo pico, isso nos diz qual é a fração da matéria bariônica presente lá. O legal é que o espectro angular da radiação cósmica de fundo bate exatamente com o espectro previsto para o modelo lambda-CDM. Então, a matéria visível acompanha 5%, a matéria escura 26% e a energia escura 109% da densidade crítica. Essa é uma prova para todo o modelo lambda-CDM. Bom, e quantas evidências para a matéria escura, né? Uma delas é a curva de rotação da Via Láctea. Então, ao medir as velocidades das estrelas da nossa galáxia, chega-se em uma curva de rotação que indica que existe mais matéria que é visível mantendo as estrelas nas suas órbitas. Sendo essa velocidade de rotação em função da distância até o centro galáctico. Aqui tem um gráfico que relaciona a distância, que é essa estrela do centro galáctico, e a velocidade de rotação que ela tem. Então, por exemplo, aqui a gente tem da distância até o centro galáctico em anos-luz, o Sol, a distância que ele está do centro galáctico, e aqui a velocidade de curva de rotação dele. Então, falando um pouco sobre as massas de aglomerados de galáxias, né? Então, tem três formas de abordar isso. A primeira é na dinâmica das galáxias. Então, em 1933, Zilk, esse carinha aqui, mostrou que a matéria escura em coma, que é esse aglomerado aqui, as galáxias de aglomerado se movimentam com velocidades que podem ser medidas através de seus espectros pelo efeito Doppler. Então, utilizando o efeito Doppler, dá para estimar a velocidade que elas têm. Então, essas velocidades vão depender necessariamente da massa do aglomerado, de maneira tão dissimilar às antenas da Via Láctea. Então, ao fazer esse cálculo aqui, dessas massas utilizando o efeito Doppler, para relacionar com as velocidades dos aglomerados, estima-se que as massas são de 10 a 14 a 10 elevado a 15 massas solares. Uma outra forma de analisar é também pela radiação do gás intraglomerado, o gás que tem entre os aglomerados, né? Então, esses aglomerados, é, desculpa, é, no meio do aglomerado, né? Esses aglomerados, eles contêm gás. Então, são de massa maior do que as galáxias. E acabou que irradia em raiz x devido à sua temperatura. Então, a pressão desses gás, desse gás, ele está em quebrou com a gravitação do aglomerado. Então, ao medir essa radiação em raiz x, dá para calcular a temperatura e a pressão do gás intraglomerado. E a massa do aglomerado de forma indireta, porque a pressão do gás está em equilíbrio com a gravitação do aglomerado. O estimado é que as massas estejam de 10 a 14 a 10 elevado a 15 massas solares. É aqui uma imagem do aglomerado de Abel. Abel 521 em raiz x. Terceira forma, utilizando efeitos de lentes gravitacionais. O que acontece? Essas massas altas, elas são capazes de desviar a luz e distorcer a imagem que está por detrás dela. Então, por exemplo, aqui tem uma figura, né? A gente tem, por exemplo, uma fonte aqui. A massa do aglomerado que está na frente, ela consegue fazer com que a luz seja toda focada aqui, distorcendo essa imagem, mudando a intensidade da luz. Então, medindo a distorção dessas imagens da galáxia de fundo, que seria, por exemplo, um objeto que está aqui, dá para determinar a massa do objeto que está na frente, que é esse objeto aqui, esse aglomerado aqui, que é a lente, no caso aglomerado. Então, as massas ficam de 10 a 14 a 10 elevado a 15 massas solares. Então, a respeito das massas de aglomerados de galáxias, os métodos concordam. A estimativa é de 10 a 14 a 10 elevado a 15 massas solares. Mas a soma das estrelas nessas galáxias é de 50 vezes menor. A soma das massas das galáxias mais o gás intraglomerado, que a gente falou antes, é de 5 a 6 vezes menor. Então, esses aglomerados contêm massa além da matéria conhecida, que é a matéria bariônica. Essa é uma outra evidência para a matéria escura não bariônica. O Bullet Cluster, ou seja, aglomerado Bala, são, na verdade, dois aglomerados de galáxias em colisão. Ao mapear a distribuição de massa pelo efeito lente fraco, em azul, é para ver que a matéria escura não coincide com a visígio. Então, em vermelho, a emissão é a raiz x do gás intergaláctico. A matéria escura fica na frente por estar menos sujida a fricção, ou seja, a matéria fica na frente porque ela interage menos, basicamente. Essa é tida como uma das melhores evidências da existência da matéria escura. A matéria vista pelo efeito lente não é simplesmente só massa visível sobreestimada. Então, tem evidências para a matéria escura de fontes completamente diferentes, independentes, que é a radiação cósmica de fundo, como a gente falou antes, as galáxias e os aglomerados de galáxias. E existem mais ainda. Então, qual que é a constituição da matéria escura? Nos anos 80, havia um debate com relação à constituição, o ser predominantemente de machos ou o índice. Machos significa o quê? Significa Massive, Compact, Hollow Objects, objeto do halo massivo e compactos, ou machões. E a piada ficou por vocês, de como detectar machões. Então, a gente tem anãs marrons, júpters, que são estrelas comuns mais de baixo brilho, as anãs brancas, as estrelas de neutrons, e os buracos negros, que são objetos que a gente analisou aí nas aulas de objetos compactos, né? E quem são o INPs? O INPs são partículas massivas interagindo pela força fraca. Aí, do inglês, Weekly Interacting Massive Particles. A palavra em inglês, o INP, também significa chorão. As partículas elementares interagindo com essa matéria, só pela força fraca e pela gravitação, por exemplo, em doutrinos. As partículas prejudicadas pela teoria de supermetria, supersimetria ou outras, elas são praticamente invisíveis. Então, falando um pouco sobre machos, como detectar os machos. Então, dá para utilizar pelo efeito lente, que foi o que a gente falou anteriormente, qual a consequência da relatividade geral, eu não cheguei a mencionar, mas aquilo é causado justamente pela curvatura do espaço, que faz com que a luz acabe sendo focada, né? Então, essa luz, ela acaba sendo defletida por massa, quando o macho passa na frente de uma estrela de fundo, a luz de estrela é focada na Terra. Então, aqui um objeto supermassivo, estrela de fundo, essa estrela aqui, ela varia a luminosidade dela. Percebe aqui que ela está bem espalhada, que ela aumenta bastante a intensidade. Então, essa estrela vai parecer brilhante por algumas horas ou dias. Por ser um efeito fraco, se comparado ao devido a galáxias ou glomerados que a gente falou antes, se fala também de microlensing, que significa microlente, microlente gravitacional. Por essa curva de luz da estrela de fundo, essa aqui, dá para determinar qual é a massa desse macho. Então, vou fazer uma piada com a balança aqui. Mas, então, aqui tem umas figuras que mostram a variação, aqui uma para o azul, então ela vem constante por um tempo, e aí tem um pico de luminosidade, depois retrocede. Aqui vem constante por um tempo, aí tem um pico de luminosidade, depois retrocede. Então, houve um projeto para fazer a detecção desses objetos, chamado Projeto Macho. Então, observaram 12 milhões de estrelas na Grande Nuvem de Magalhães entre 1992 e 1998, com um telescópio nesse observatório aqui, na Austrália. E aqui a Grande Nuvem de Magalhães. Não consigo falar, acho que é esse tromlo. Estromlo. Detectaram entre 13 e 17 eventos de microlensing, ou seja, efeitos de microlente. Então, dá para ter uma estimativa do número total de machos na Via Láctea. Determinando as massas desses machos, consegue-se estimar a massa total de machos em nossa galáxia. Então, qual que saiu o predominante aí? Então, o Projeto e outros similares acabaram detectando que os machos, de fato, eles existem. Existem aos vários, mas de longe, não em número suficiente para explicar a matéria escura na Via Láctea. Acompanhe menos de 1% do número suficiente. Então, a matéria escura deve consistir predominantemente de um ímpice, que são as partículas elementares ainda não detectadas. Então, os chorões aí derrotam os machões. Então, pessoal, sobre como é essa matéria escura, né? Então, no princípio tem que ser algo que não interage com a matéria comum, só pela gravitação, que é como a gente consegue sentir ela, né? E talvez pela força fraca. O caso contrário já teria sido observado. Então, nos anos 80 foram apontadas duas possibilidades. A Hot Dark Matter, que é a matéria escura quente, seriam partículas de muito baixa massa e com altas velocidades. Então, seriam neutrinos ou outras partículas hipotéticas. Partículas bem leves. Ou Cold Dark Matter, que seria a matéria escura fria, seriam partículas ou até objetos, normalmente com massa mais alta e velocidades baixas. Seriam os axons com a partícula hipotética. O ímpice, ou partículas massivas interagindo fracamente. Ou outras partículas hipotéticas ainda. Como a gente distingue? As partículas do Hot Dark Matter, matéria quente escura, elas têm velocidades tão altas, que chegam no regime relativístico, que elas acabam escapando das concentrações de massa. Então, elas não participam da formação das estruturas posteriores. Então, primeiro se formariam apenas as maiores estruturas, os superaglomerados, e aí, as galáxias se formariam depois, por fragmentação das maiores estruturas, num cenário chamado top-down, ou seja, de cima para baixo. A Code Dark Matter permanece ligada às estruturas pela gravitação. Ela participa da formação das estruturas, e as menores estruturas já conseguem se formar cedo, depois vão se juntando para formar as estruturas cada vez maiores, num cenário bottom-up, ou seja, de baixo para cima. A formação das estruturas, ela vai se dar diferente nas duas hipóteses. Então, nas duas hipóteses, então se torna um um embate top-down versus bottom-up, ou seja, um embate de cima para baixo, contra um de baixo para cima. A evolução das formas de tamanho das estruturas, da distribuição da matéria, incluindo a matéria visível, vai ser diferente nas duas hipóteses. Então, para achar a resposta final, foram necessárias simulações. Então, as simulações que calculam a evolução das estruturas no universo, contendo a matéria escura fria, ou a matéria escura quente, que vão prever distribuições de galáxias diferentes. Então, aqui à esquerda, é a simulação para uma fragmentação de cima para baixo, bottom-up, e à direita uma fragmentação de cima para baixo. Aqui à esquerda, a matéria escura fria, e à direita, a matéria escura quente. Então, observando a comparação aqui, essa aqui é a simulação com matéria escura quente, essa aqui é com matéria escura fria, e essa aqui é a distribuição observada. Então, perceber que o CDM ele é bem próximo do observado. Até por isso, então, dá para se constatar que a simulação com matéria escura fria reproduz a distribuição observada melhor. Reparem que o CDM aqui é justamente do modelo cosmológico, lambda-CDM. aqui, dá para imaginar o cubo evoluindo ao longo do tempo. Então, começa com essas estruturas aqui, elas vão se tornando, elas vão se agrupando, com o passar do tempo, vão se agrupando cada vez mais, até formar as estruturas maiores. Então, o cenário de baixo para cima. Mas, e aí, o que acontece? Nas escalas menores, os modelos com matéria escura também não reproduzem muito bem a distribuição de galáxias. Elas prevêem um número muito maior de galáxias ananas no grupo local do que observado, chamado problema da galáxia anana. Ou também, problema dos satélites ausentes. Uma das saídas possíveis para esse problema é que a gente ainda não foi capaz de detectar essas galáxias. ou então, elas foram destruídas por forças de maré devido às galáxias grandes. Lembrando aqui, forças de maré, uma ideia parecida com o limite de Roche, que teve nas lojas, se eu não me engano, de planetas externos, eu acho, que, por exemplo, é a mesma ideia de que um satélite não pode se aproximar muito de um planeta porque ele acaba sendo destruído pelas forças de maré. Isso acontece também, ou poderia acontecer também nessa situação. E aí, para isso, se chamam forças de maré. Justamente por causa dessa diferença que tem do próprio corpo da posição, como é um corpo muito grande com relação à matéria, à força gravitacional, pontos diferentes desse corpo sentem a força, intensidades diferentes, e isso acaba fazendo com que ele se quebre e se destrua. O outro problema é chamado o problema dos ralos pontudos, que essa distribuição de matérias, distribuições de densidades em ralos da matéria escura, em simulações, usando a matéria escura fria, elas são muito mais pontudas do que observadas em galáxias investigando as curvas de rotação delas. Isso é evidenciado por essa figura que mostra a divergência entre o modelo com o CDM e observado. Então, o outro problema é o problema da morfologia galáctica da matéria escura do CDM. Se as galáxias crescerem hieraricamente, então galáxias de alta massa requerem muitas fusões, e as fusões vão criar bojos inapagáveis. Porém, 80% das galáxias observadas não contêm bojos, as galáxias de discos gigantes sem bojos são muito comuns, não são comuns. A fração das galáxias sem bojos foi quase constante por 8 bilhões de anos. Então, há tentativas de tentar resolver esses problemas, há tentativas de resolver os problemas que incluem usar misturas de matéria escura quente com matéria escura fria ou até usar matéria escura morna, o warm dark matter, que seria matéria escura morna, que seria algo entre a CDM e a HDM. Bom, então voltando à energia escura que a gente viu na aula anterior, ela foi inicialmente proposta por Einstein que acreditava no universo estacionário, tinha então introduzido a constante cosmológica lâmbida, que era para contrabalancear as componentes atrativas, para fazer com que o universo se tornasse estacionário. Quando o robô descobriu a expansão do universo, a constante já não era mais necessária. Isso foi em 1929. Então, Einstein acabou por retirar. A energia escura também é às vezes associada com a energia do vácuo. Um nome melhor talvez seria a energia do estado fundamental do espaço. Segundo a teoria, o espaço vazio não é de fato vazio. Consiste de partículas e antipartículas sendo criadas e aniquilando-se constantemente. Só que a densidade de energia calculada para esse estado é um fator de 10 elevado a 120 maior que a densidade da energia escura. Então, talvez o maior erro já alcançado por uma teoria. Então, basicamente, a expansão do universo, a energia escura não é zero. Então, aquela constante não é nula. Ela é da ordem de 69% da densidade crítica. O universo não só vai continuar se expandindo, mas essa expansão também está sendo acelerada. E aqui tem um gráfico de setores, energia escura, matéria bariônica e matéria escura. Bom, pessoal, e quais são as evidências que a gente tem da energia escura? Então, uma das evidências são as supernovas do tipo A, que são explosões que sempre ocorrem com a mesma luminosidade. Ou seja, as explosões dessas supernovas são muito consistentes no perfil de luminosidade delas. Só relembrando que supernovas são explosões de estrelas no final das suas vidas. Em particular, as supernovas do tipo A são explosões que ocorrem em sistemas binários, onde tem uma anã branca e uma outra estrela. essa matéria que é emprestada em partes pela estrela parceira da anã branca acaba por fazer com que ocorra uma desestabilização e a explosão de supernovas seja possível. Essa distância é possível de estimar porque ao conhecer bem o perfil de luminosidade desse tipo de supernova, elas se tornam velas padrão. Então, a luminosidade aparente vai sempre diminuir com o quadrado da distância e através disso é possível estimar qual é a distância dela. Dá para determinar a distância dessas supernovas do tipo A e da galáxia onde ela ocorreu, medindo-se apenas a sua luminosidade aparente. Em 1998, os astrônomos descobriam que em headshifts altos, ou seja, no passado distante, as distâncias das supernovas do tipo A são maiores do que previsto pela lei de Hubble, que se baseava em uma taxa constante da expansão do universo. Então, a expansão do universo na verdade é acelerada, ocorre um pequeno desvio, então isso gera aquele parâmetro de Hubble variável que a gente tinha discutido lá na aula de Cosmologia 1. Essa é uma evidência muito forte para a existência da energia escura. O valor da densidade da energia escura determinada através das distâncias da supernova do tipo A é compatível com o valor determinado pela radiação cósmica de fundo, ou seja, é da ordem de 69% da densidade crítica. Isso acabou por render o prêmio Nobel para Parameter Stimited a Rise em 2011. Da esquerda para a direita os nomes que eu disse aqui. Bom, pessoal, abrindo um pouco mais essa ideia de causalidade, antes de continuar, o que é a ideia de causalidade? É que uma causa vai acabar por gerar um efeito, então a gente tem um evento, se a gente tem um evento ele é precedido de uma causa, uma causa, houve um evento que causou esse outro evento, certo? Vou dar como exemplo aqui, por exemplo, um fóton que chega num telescópio, então o evento seria o fóton sendo emitido e o evento que ele causa seria, por exemplo, esse fóton chegando no telescópio e gerando uma informação experimental para a gente, tá? Esse é um exemplo possível. O que acontece é que essa relação ela é restrita justamente porque a velocidade da luz é um limite físico, então lembrem-se que nada vai passar a velocidade da luz, certo? Então a velocidade é um limite físico. Na prática o que isso significa? Eu vou construir um diagrama aqui 2D, de bidimensional só para dar uma ideia intuitiva do que é. Opa! Ficou ruim, peraí. Certo? Aqui eu vou criar um outro eixinho aqui também. Pessoal, não vou respeitar muitas proporções, tá? Só comentando aqui, tá bom? Então, fazer isso aqui. E aí, aqui no eixo de cima eu vou colocar o tempo, tá bom? E aqui no X, certo? Então, vou pegar uma linha azul aqui. então, o que eu disse foi o que? Que a velocidade da luz ela é o nosso limite físico. Então, vamos imaginar um pulso de luz saindo aqui no tempo zero e no X igual a zero. Então, vai fazer uma linha assim, tá bom? Mais uma vez, tem uma inclinação certa aqui, mas eu estou fazendo um esboço aqui só para exemplificar. e aqui, jogando para outra direção também, para o meu referencial negativo, certo? Então, aqui, isso aqui gera um como se fosse um Vzinho, né? Vamos pensar agora em outras situações. Vamos imaginar que eu mande aqui uma coisa tão rápida que ela faça uma curva assim para os dois lados. quero que vocês percebam aqui o meu objetivo com essa figura, vocês percebam que isso aqui, ó, está percorrendo grandes distâncias, certo? Num intervalo de tempo menor. Se está percorrendo uma distância grande num intervalo de tempo menor, está mais rápido. Então, essa inclinação aqui significa que está mais rápido do que a azul. Só que lembra que eu disse aqui que a velocidade da luz é um limite físico? É um limite físico, a velocidade da luz. Então, essas coisas aqui elas não são possíveis, certo? Então, isso aqui não tem como acontecer. Então, o meu limite físico vai estar justamente aonde? Vai estar justamente nesse... Opa! Nesse triângulo aqui. Certo? Então, são as coisas que são descritas por esse triângulo. Na prática, o que acontece? Na prática, a gente tem um espaço com quatro dimensões, né? que seria a dimensão de x, y, z e o tempo. Então, eu posso pensar na dimensão de profundidade, comprimento e altura, por exemplo. São três dimensões. E mais o tempo. Então, seria uma coisa quadridimensional que é muito difícil de enxergar. é difícil conseguir explorar quatro dimensões num espaço tridimensional. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente pode extrapolar esse treco aqui para duas dimensões. Então, além de uma x, a gente adiciona uma y. Por exemplo, Então, dimensão de espaço aqui e dimensão de espaço aqui. E aí, isso aqui vira um cone, está vendo? Como se fosse um sorvete. E esse sorvete aqui, ele, esse conezinho, ele vai determinar a velocidade máxima das coisas que acontecem aqui para um observador. Certo? Então, qual que é a ideia aqui? Deixa eu usar um vermelho. Vermelho. Deixa eu fazer uma, fazer uma bolinha para cada um aqui. Fazer vermelho para o, para a causa e, e rosa para o que ele vai causar. Então, por exemplo, para esse observador aqui, vai estar limitado nesse cone aqui. Então, por exemplo, um evento que ocorre aqui, vermelhinho aqui, ele pode influenciar nesse aqui. Então, pode ter uma relação de causa e efeito aqui entre eles. Ao mesmo tempo, coisas que acontecem aqui no passado podem influenciar esse observador também. Mas o que esse cone, ele limita? Ele limita que coisas que acontecem fora desse cone determinado para esse observador influenciem coisas que estão aqui dentro. Então, por exemplo, um evento que está aqui fora, vermelhinho aqui, ele não pode influenciar no que está aqui. Então, a gente diz o que? Que não há como ter troca de informação quando ele está além do cone de luz, porque para chegar aqui teria que ser um cone hipotético assim, Espera aí, esse observador aqui. Deixa eu fazer. Teria que ser um cone hipotético, opa, ficou ruim isso aqui. Espera aí. Teria que ser um cone hipotético aberto assim, ó. Deixa eu pegar um desculpa aqui para... Desculpa, estou fazendo aqui na hora aqui. Vendo, gente? Teria que ser um cone assim. E, como eu disse aqui embaixo, quanto mais inclinado isso aqui é, significa que está cada vez mais veloz. Isso aqui já é velocidade da luz, se abaixar mais, significa que está mais rápido do que a velocidade da luz. E isso não é possível fisicamente, né? A não ser que a gente pudesse mudar o parâmetro da velocidade da luz. Então, esse evento aqui não tem como influenciar coisas que acontecem aqui dentro. Ao passo em que essas coisas aqui dentro também não tem como influenciar o que acontece do lado de fora. Então, essa é a ideia de causalidade que eu queria mostrar para vocês usando cones de luz. Tá bom? Então, vamos continuar. Bom, pessoal, dando prosseguimento, então, sobre a inflação cosmológica, né? Primeiro, vamos falar sobre os problemas. O problema da radiação cósmica de fundo ou da CMB, né? Existem pontos tão distantes na radiação cósmica que nunca poderiam ter tido contato causal se as informações chegaram neles à velocidade da luz. Então, quando a gente olha esses cones aqui, vai perceber que aqui na época da recombinação, olha como esses cones de luz são distantes. Então, a princípio, não tem por que eles serem tão parecidos assim. Eles não são fisicamente conectáveis, certo? Então, como é que a radiação cósmica de fundo que a gente enxerga aqui, ela é tão homogênea assim? Isso é esquisito. Então, aparentemente, essas regiões já estiverem em um equilíbrio antes. Elas vieram de uma zona de equilíbrio, né? Para serem tão homogêneas assim. Segundo problema, o problema da planura. Porque o universo era tão plano, aí aqui o parâmetro de planura, né? estar representado por um ômega igual a 1 na época da recombinação. Lembrando que se o ômega fosse menor do que 1, o universo já teria sido desfeito ou recolapsado se o ômega fosse maior do que 1. Lembrem que a gente comentou sobre isso na aula de cosmologia 1. Então, para que o parâmetro de densidade total hoje, ômega 0, pudesse estar dentro de 0,6% de 1, ou seja, a incerteza pequena aqui, de aproximadamente 0,6. Então, é 1,0023 mais menos 0,006. Então, está nessa faixa aí, né? Ela deveria ter sido dentro de 0,001% naquela época. Ou seja, esse número aqui da incerteza teria que ser menor ainda. Então, teria que ser muito próximo de 1. Então, teria que ser um ajuste muito fino. O somo é que eu não tivesse sido tão perto de 1 naquela época. Como eu já disse, o universo já teria sido aceito ou recolapsado. e a gente não existiria. Estaria aqui para estar vendo essa aula de sábado à tarde agora. Então, o que foi que causou esse ajuste fino, né? Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. O problema dos monopólos magnéticos faltantes. As equações de Maxwell do eletromagnetismo refletem uma estranha assimetria da natureza. Então, a gente encontra cargas elétricas, mas não encontra cargas magnéticas. O que a gente sabe do magnetismo, os polos magnéticos sempre existem aos pares, que formam os polos norte e sul de polos magnéticos. Isso a gente dá para ver com imãs, né? Por exemplo, se a gente quebra um imã, sempre gera dois imãs, então, dois polos. A gente não consegue isolar um polo só de um imã, por exemplo. E nenhuma lei conhecida da natureza proíbe a existência de monopólos magnéticos. Muitos experimentos já foram feitos para encontrá-los, mas nenhum foi bem sucedido. Então, o problema dos monopólos magnéticos faltantes, dando continuidade. As teorias da Gutt, que é a grande teoria unificada, prevêem uma transição de fase associada com uma perda, quebra de simetria na época do desacoplamento das forças heterofraque forte, uns 10 elevado a menos 36 segundos após o Big Bang, quando a temperatura caiu abaixo de 10 elevado a 28 Kelvin. O que é similar é a transição água-gelo, que quando a água é resfriada, ela passa pelo ponto de fusão ainda como água. Ela não congela necessariamente no ponto de fusão. Então, isso aconteceria de uma forma parecida com essa teoria aqui. Então, essa quebra de simetria no final da época da grande teoria unificada seria a simetria entre as forças heterofraque forte. Então, as duas forças a partir desse momento começam a se comportar de maneira diferente. E, em geral, essas transições ocorrem em domínios. No caso do gelo que a gente falou, são de pequenos cristais. Pequenos cristais. Cristais, perdão. Então, para o nosso desacoplamento, a teoria prevê que os defeitos foram monopólos magnéticos. Então, partículas atuando como polos magnéticos norte ou sul isolados seriam estáveis detectáveis. Tá bom? Então, supondo que desde então o universo expandiu seguindo as previsões do modelo lambda-CDM, essa densidade deveria ser ainda bem alta hoje em dia. Muito alta. Dominaria a densidade massa. Os monopólos magnéticos deveriam ser facilmente detectados. Porém, até hoje, nunca foi detectado nenhum monopólo magnético, tirando uma possível detecção em 1982 que não foi confirmada. Então, para onde foram os monopólos magnéticos que são previstos por essa teoria? Terceira questão. E aí entra, para ajudar a responder isso, a inflação cosmológica, que é aquele período hipotético no final da época da grande teoria unificada de um aumento exponencial do tamanho do universo por um fator de 10 elevado a 43 em 10 elevado a menos de 34 segundos, sugerido em 1980 por Alan Gough. Consegue explicar os três fenômenos aí. Vamos olhar cada um deles com calma. Então, ainda um pouco mais sobre a teoria, segundo essa teoria, a parte do universo que se tornou a parte observada na radiação de fundo era muito menor que se não tivesse a inflação não seria pequeno o suficiente para ter tido contato causal e ter estabelecido um equilíbrio. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Então, essa região aqui era menor no passado que aí faz com que possa ter contato causal entre essas duas aqui, entre essas duas regiões da radiação cósmica de fundo. Então, isso consegue resolver o problema do horizonte, o problema do equilíbrio, da homogeneidade da radiação cósmica. Então, aqui tem uma figura, então, a inflação ocorre aqui em 10 a menos 35 segundos, um aumento exponencial e aí depois o universo continua a se expandir de uma velocidade menor do que a velocidade perdão, do que a velocidade da inflação. Se não tivesse a inflação, o universo seria consideravelmente grande aqui, desculpa, os motores de pet estão com mau contato. O universo seria grande se a gente prosseguisse aqui, por exemplo, aqui é o que a gente consegue enxergar hoje, a tendência de crescimento. Fazendo tudo isso aqui para o passado, o universo aqui, ele seria consideravelmente grande se comparado ao previsto. Então, isso daí resolve o problema da radiação cósmica de fundo. A inflação também resolve o problema da planura, porque qualquer curvatura ou irregularidade teria se aplanado nessa expansão. Então, aqui tem um exemplo de uma esfera, uma esfera inflada é um fator de 3 para um fator de 9 para um fator de 27, então ela vai aparecendo cada vez mais plana. E para explicar os monopólos magnéticos. Então, esse domínio que era da GUT, que era em torno de 6 vezes 10 a menos 28 metros, cresceu, graças à inflação, até 10 elevadamente 20 megaparsecs até hoje. Então, maior do que todo o universo visível. Então, a densidade de monopólos caiu para um número muito pequeno de 10 a menos 61 por megaparsec ou por megaparsec cúbico. Então, é aquela ideia, a gente tem um número de coisas num volume, se a gente faz esse volume ficar gigantesco, esse volume muito grande, a densidade cai. Então, a probabilidade de achar um monopólo magnético qualquer no universo observável inteiro acaba se tornando desprezível. Então, é por isso que é tão difícil de detectar e até hoje não foi detectado. Então, ainda temos alguns problemas em aberto na cosmologia. Apesar do grande avanço, a gente ainda está muito longe de entender a humanidade como um todo. 95% da composição do universo ainda não foi identificada. Então, a matéria e a energia escura não se sabe muito bem ainda. A energia escura tem uma densidade constante e variando o tempo. Não se sabe. Não sabemos o que acontece antes do tempo de Planck. Não sabemos detalhes de como se formarem onde estão as primeiras estrelas e galáxias. Talvez um dos elders, que são esses telescópios extremamente grandes, terrestres, ou James Webb Space Telescope, consiga detectá-los. Esses telescópios aqui, eles ficam na Terra, só para... Estão sendo construídos aí. E como vai ser o fim do universo? Se o modelo Lambda CDM for certo, não tiver mais nada faltando, as galáxias irão se afastar cada vez mais rapidamente uma outra até não haver mais contato ou ligação causal entre elas, ou seja, a gente vai estar isolado. Tudo dentro das galáxias esfriará e acabará em objetos mortos. Buracos negros, anãs brancas, anãs marrons, etc. Isso torna o... acontece o Big Freeze, né? Há ainda teorias que afirmam que no futuro mais distante ainda tudo se desintegrará. Então, galáxias, objetos mortos e, por último, átomos e partículas elementares. Seria o Big Heap. Mas não se sabe ainda se falta algo na teoria, né? Então, a gente tem aqui uma linha do tempo da evolução da nossa compreensão do universo. Até 1929 conhecia-se apenas a matéria visível bariônica. Em 1978 já se tinha conhecimento da matéria escura bariônica e a matéria visível bariônica. Depois, em 1985 surgiram evidências da matéria escura não bariônica. Em 1998 a energia escura e aí a gente não sabe se é o modelo final ou se tem alguma coisa a mais aí. O que pergunta natural é se existem outros modelos cosmológicos? Existem muitos modelos cosmológicos. Tem estado estacionário, estado quase estacionário, universo cíclico, universo anisotrópico. Tem muitos aqui. A gente vai destacar alguns. São um pouco mais famosos aí. Vendem muitos livros, né? Que é a teoria das cordas, o primeiro. Então, a teoria das cordas é uma teoria em que as partículas pontiformes da física das partículas são substituídas por objetos 1D chamados cordas e, além disso, é responsável por descrever como essas cordas se propagam pelo espaço e interagem. Então, as propriedades da partícula como massa, carga, etc., são determinadas pelo estado de vibração da corda. Na verdade, essa teoria descreve cordas unidimensionais fechadas, né? Um dos estados de vibração tornaria a partícula em flaton, partícula hipotética responsável pela inflação cosmológica, segundo algumas versões da teoria da inflação, teoria de inflação. Então, aqui as cordas estacionárias, aqui uma corda fechada. E a teoria das branas, outra teoria também. A ideia é centrar de que o nosso universo visível 3D é limitado a uma brana dentro de um espaço com mais dimensões, um hiperespaço. Toda vez que a gente fala em hiperespaço, o hiperespaço significa um espaço que vai além das três dimensões. Então, tudo que antecede um hiper, quando se trata de uma coisa com um formato geométrico, está tratando de alguma coisa que está numa quarta, numa quinta, numa sexta, numa N dimensão. Pode ter nove dimensões. Por exemplo, hiperesfera, hipercubo, são esferas ou cubos que estão além das três dimensões. Então, o hiperespaço é um espaço que está além das três dimensões. Então, se essas dimensões extras são grandes, coisas do nosso universo podem vazar para fora pelas dimensões extras. Isso eu explicaria porque a gravitação é tão fraca comparada às outras forças fundamentais. E porque a energia escura tem densidade muito menor que é prevista para a energia do vácuo. Interações com outras branas podem levar a fenômenos observáveis na nossa brana. Detalhe que essas interações sempre ocorrem por gravitação, que seria a única coisa que pode escapar de uma brana para a outra. Segundo essa teoria. Teoria do universo cíclico. Então, nos anos 20 foi considerada, entre outros até por Einstein, a possibilidade da história do universo ser uma sequência infinita de ciclos, começando por Big Bangs e terminando Big Crunches, assim evitando um começo do tempo. Mas isso acabaria por violar a segunda lei da termodinâmica, já que a entropia do universo não aumenta nesse modelo. Isso implicaria em ciclos sucessivos que crescem em amplitude de duração, assim isso não violaria a segunda lei da termodinâmica. Se está pelando de volta no tempo, o modelo resultaria num começo do tempo mesmo assim, que era a proposta que se queria evitar quando se propôs esse modelo. Uma outra saída possível vem justamente da cosmologia das branas. Nessa teoria o nosso universo faz parte de uma branca que colide periodicamente com outras branas dentro de um hiperespaço, cada colisão causando um novo Big Bang. É aqui uma figura contra uma com outra Big Bang. A energia escura corresponde a uma força entre as branas e consegue resolver os problemas do horizonte, da planura e dos monopólos. Mas essa teoria não é muito testável. E aí a famosa teoria do multiverso. A teoria do multiverso é o conjunto hipotético de universos possíveis incluindo o universo em que vivemos. Esses universos são então chamados de universos paralelos. Então, podemos supor que cada um desses universos paralelos tem leis físicas diferentes ou pelo menos valores das constantes naturais diferentes. Então poucos deles permitiriam o surgimento da vida inteligente. A maioria colapsaria, iria esfriar rapidamente ou teria um outro fim desagradável. O que é utilizado para afirmar esse modelo é o princípio antrópico, que afirma que vivemos justamente em um dos poucos universos favoráveis, porque senão não estaríamos lá para nos fazer essas perguntas. Soa plausível e não é muito testável. Mas, no geral, o que fica é que todos esses modelos cosmológicos não são necessariamente compatíveis com as observações ou são mais complicados e menos plausíveis do que o Lâmida CDM. Ou seja, eles não são favorecidos pela navalha de Ockham. Navalha de Ockham prega que se a gente tem uma gama de explicações possíveis para o mesmo fenômeno, o fenômeno mais plausível seria aquele que tem um menor número de variáveis. Então, a gente busca sempre o caminho mais simples nesse sentido. Por enquanto, o modelo Lâmida CDM é o mais convincente que temos na opinião da maioria dos cosmólogos e astrônomos. Para onde vão as possíveis observações futuras? Já que os 95% do universo ainda não foram identificados, estão sendo feitos ou serão feitos mais experimentos e observações cosmológicas. Os que já foram feitos, mas com maior precisão, gerar e detectar as partículas exóticas da matéria escura em aceleradores de partículas, por exemplo, no RHC, e a elaboração de detectores para a detecção direta da matéria escura, o que ainda é um desafio, uma vez que a gente não sabe bem o que ela é. A detecção recente de ondas gravitacionais pelo LIGO, acho que tem uns três anos, se não me engano, abriu uma nova janela observacional na astronomia, mas ainda estamos bem longe de detectar as ondas gravitacionais emitidas lá na época da inflação. Bom, aí tem aqui os espectros aqui. Então, essas são minhas referências as imagens que não deu para referenciar por causa da caixa do texto. Elas foram tiradas do site da Wikipédia, que tem um bom acervo de imagens de cientistas lá. Então, bom, pessoal, é isso por hoje. Essa última aula encerra a parte de cosmologia do curso. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um enorme prazer estar aqui dando essa aula hoje. Para vocês olharem na tela, à esquerda tem o teste e à direita a lista de presença. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas, tirassem dúvidas, comentassem, fizessem críticas também. Críticas são sempre muito bem-vindas. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês e um forte abraço a todos. E é isso aí. Tchau. 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 Tchau.